Você vai gravar com a mamãe, filha? Hã? O que é o vídeo de hoje, hein? Qual é o tema do nosso vídeo de hoje, hein? Mais um vídeo desse canal e hoje eu vim trazer as novidades de quem? De quem, gente? De quem? Da dona Nina Secrets. E ó, a dona Lola aqui, ó, já tá super empolgadíssima. Não é mesmo, filha? Estamos super empolgados. Por quê? Porque temos perfume, gente. Temos colônia. Como assim, dona Nina? Não, o que tá acontecendo? Minha filha, eu tô ficando falida. Eu tô falindo, gente. Tô falindo. Essa mulher não para de lançar produto. O que a gente vai fazer? Como assim, gente? Vou ter que vender uns rins aí, né? Então, ai, gente, eu tô muito empolgada, tá? Coloquei até um batom rosa aqui, ó, pela dona Nina. E aí, o seguinte, ela lançou três tons de batom. É um batom aí diferenciado, uma coisa diferente e tal. A colônia e o hidratante corporal. Filha, ô filha. Você vai deixar a mamãe gravar, meu amor? Hã? Conversa com o pessoal. Diz pro pessoal deixar o seu like. Hã? Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pede pro pessoal. Pede. Ela tá bem doida hoje. Eu vou começar com a colônia, porque eu tô, assim, ó, em êxtase. Porque eu quero sentir a fragrância e o que que essa mulher trouxe pra gente. Sério, sério. Gente, a Lola tá muito doidona. Se vocês escutarem alguns ruídos aí dela, é porque ela tá meio doidona mesmo. Ai, não sou ela, como a mãe dela também. Gente, olha. Ai, meu Deus do céu. Meu coração assim, ela faz tum, sabe? Eu já tô assim, ó. Tô... Ai, meu Deus do céu. Chegou já faz alguns dias e eu tô me comichando. Eu não abri porque eu queria abrir junto com vocês. Porque eu quero mostrar. E eu quero ter toda essa experiência junto pra gente poder... Claro, vocês não vão conseguir sentir o cheiro, mas acho que com a minha... Com o meu entusiasmo aqui, né? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, vocês já vão perceber se o produto é bom ou não. E a Dona Nina lançou com a Eudora mais aí uma coisitinha, não é mesmo? E essa aqui é a colônia dela. Toda linda. Ela vem rosinha. Nesse rosinha aqui, um rosinha chiclete. Eu acho que é um rosinha chiclete. E na lateral, aqui, ó. E na parte de trás, é o rosa pink dela, né? É o rosa tradicional já. É a marca registrada. E aqui do outro lado é rosinha. Eudora 100ml. Nina Secrets Desodorante Colônia. Ai, gente, eu tô muito empolgada. E é o seguinte. Porque a família olfativa é oriental floral. Então, quer dizer que é um tonzinho aí, né? Hum, temos alguma coisa aí com cereja? Será? Quem sabe? E aí, a fragrância diz assim, ó. Ah, na caixinha aqui. Eu vou ler o que tá escrito aqui, tá, gente? O segredo da parceria Nina Secrets. Mas Eudora está na beleza de criar junto com você. E essa cocriação acaba de receber um novo capítulo. Nina Secrets em perfumaria. Uou! Meu Deus, ela deve ter ficado tão assim, sabe? Nossa, se eu tô nesse, sabe, empolgado, imagina ela. Uma fragrância autêntica que traz um coquetel de frutas suculentas. Hum, como cereja e cassis. É, se era oriental, eu já deduzi que tinha uma cerejinha ali no meio. Envelopado, com um rico buquê floral com jasmim. Muget? 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 Não sei como se fala. E magnolia. As madeiras envolventes e a cremosidade da Avelã. Entrega uma assinatura que, assim como você, é única. Ai, que tudo! Nina Secrets. O segredo é acreditar em você. E vamos abrir, porque eu tô assim, ó, sabe? Sério. Eu tô num... Eu tô que eu não me aguento, sabe, menina? Eu não me aguento, sabe? Eu não me aguento. Até a Lula veio aqui. Que tudo! Olha, gente, que coisinha mais linda. Olha, filha! Olha! Você lembra que a mãe fica falando que a mamãe conheceu a dona Lina Secrets? Olha, gente, que coisa mais linda. Essa embalagem. Olha só, parece um... Ai, não sei nem explicar. Ela é toda em degradêzinho. Né? Nina Secrets. Eudora. Ai, gente. Meu Deus, meu coração. Ó, a tampinha. Gente, a dona Lolinha. Hoje ela tá afim de participar do vídeo. E agora vamos para o principal, né? Ai, meu coração. Nossa, sério. Se tu, minha amiga, meu amigo, é apaixonado por uma fragrância doce, tá? Nossa. Gente, me lembra... Me lembra um perfume que eu usei há muito, 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 muito tempo atrás. Gente, dá pra sentir bem a essência, assim, da... O cheirinho da Avelã, porém, o que predomina, o que eu senti, é um cereja gostoso. Porque eu tenho outro perfume que também tem cereja na formulação. E não tem aquele cheiro... Nossa. Nossa. É muito cara de perfume importado. Nossa, maravilhoso. Sério. Meu Deus. Ai, Jesus. Me defenderai. Senhor amado. Vou ter que fazer um estoque, porque eu tenho certeza que vai ser edição limitada. Porque, olha, uma coisinha assim, ó. Que eles lançam uma coisa boa. Eu tô com pelo de dona Lolinha, sabe? Deixa eu tirar aqui o pelinho que tá me incomodando. E aí, gente, ai, meu Deus do céu, eu tô assim, ó. Nossa, que fragrância, que delícia. Sério, muito bom. Não tô puxando sardinha. Eu amo fragrância, eu amo perfume. Eu tenho vários perfumes. E o cheirinho doce é um dos meus favoritos. As fragrâncias doces são as minhas favoritas. E essa, dona Nina, acertar assim, cheio. Porque, com certeza, muita, 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 muita gente ama esse tipo de fragrância. E foi o tiro aí, né? Maravilhoso. E aí, ainda, da linha corporal, hidratante. Ai, meu Deus. Esse hidratante, ele vem aqui na embalagem toda rosinha também. É dessas embalagens de bisnaguinha. De... Não fala bisnaguinha? Como é bisnaga? Ai, meu Deus. Eu estou tão... Tão... Tão chocada. Chocada, morta com farofa. Ó. Rosinha. Aqui atrás, vem com essa parte rosa, né? Mais escuro. E essa daqui diz que garante hidratação por 48 horas, rápida absorção. É o mesmo cheirinho da Colônia. Eu dou a Nina Secrets. O segredo é acreditar em você. Ai, gente, eu amei. Sério mesmo. Eu já tinha... Eu já tirei o plástico aqui antes, porque é até ruim pra abrir. E agora eu quero ver uma coisa. Hum... Como eu desconfiava. Ele é daqueles hidratantezinhos, ó. Que não cai. Ele é bem consistente. Ele é bem consistente. E agora vamos ver aqui se, né? Como é que vai ser a acidosidade na pele. O mesmo cheiro. A mesma fragrância. Eles conseguiram colocar a mesma fragrância. E vocês sabem que quando é utilizado o hidratante, depois você passa a Colônia, né? O perfume. Dura por muito mais tempo o cheirinho na gente. E aí, quando a gente passa o hidratante e depois vem com o perfume, a pele já tá bem hidratadinha. Então, ele vai durar e vai permanecer por muito mais tempo. Por isso que foi essa jogada, né? O hidratante junto com a Colônia. Sério. Muito gostosinho. Seca bem rapidinho. Não fica melequento. Não fica bem gostosinho. Ai, gente. Eu super amei. Super amei mesmo. E aí, ela lançou três... Três batons. São batons diferenciados. Hum... Porque ele é um gloss stick. E são três cores. Eu vou deixar pra vocês o preço de cada produto aí, né? Individual. Mas, eu comprei só um dos sticks, né? Eu queria os outros também. Mas, eu preferi escolher porque os outros dois tons eu acho que ia ficar ali. Eu não ia usar. Esse aqui vai ser bem mais usado. Ele vem na embalagem, né? Embalaginha tradicional de Dona Nina Secrets. Lembrando que não é uma resenha, tá, gente? Eu só tô abrindo mesmo aqui junto com vocês. Esse lançamento... Ó, esse aqui é o que eu escolhi é no Malva Lírio. E ela é assim, ó. A embalazinha. Ai, meu Deus. É muito fofa. É muito fofa. E eu creio que o tom do batom seja o mesmo da embalagem. Ele vem aqui um negocinho pra te apertar. Pelo que eu já tinha visto, né? Nas redes sociais aí. Ó. Ele tem esse formato aqui de coração. E um coraçãozinho. E pelo que eu entendi, a gente dá um pumpzinho. Como que fala? Dá um tique-tique aqui, né? E aí, tira que ele vai sair um pouquinho. Você usa e só vai apertando aqui mesmo o quanto tu vai usar. Eu vou dar só um, ó. É um cliquezinho. Um, dois cliques. Três cliques. Quatro cliques. Cinco cliques. What? O que tá acontecendo? Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Doze cliques. Ele saiu bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo, gente, ó. Bem pouquinho ele saiu. E aí, como eu estou de batom, né? Eu vou testar ele aqui na minha mão mesmo. Gente, chocada. Chocadaça. Olha isso. Que tom lindo. Ele é um nude. Mas é um nudezinho com fundo mais quente. Eu amo esses tons. E ele é bem hidratante. Ele é estilo gloss mesmo. Não é pra secar, acho que na boca, né? Não é pra ficar com esse efeito mais mate. E, ó. Se quiser esfumar, eu amei. E eu adorei também essa pegada aí de você, né? Dar o cliquezinho aqui e passar. Mas eu fiquei assim, ó. Porque tem 1.4 gramas. Eu fiquei muito curiosa pra mim saber quanto de produto que vem. Mas provavelmente deve ser, né? Toda essa partezinha aqui. E, gente. Ai. Eu amei. Amei mesmo. E eu também comprei mais uma espondinha. Uma espondinha que seja boa. E aí eu comprei a da Nina Secret. Essa aqui eu já estou utilizando. E aí eu comprei mais uma pra mim repor. Pra mim deixar aqui. Porque eu me levo pro trabalho. E aí eu deixo essa aqui. Que daí eu consigo usar pra mim gravar e tal. Porque eu sempre deixo minha necessaire na loja, né? Eu só trago pra casa quando eu estou de folga. E esses foram os lançamentos de Dona Nina. Bom, de primeiras impressões. Será que é primeiras impressões? Eu amei. Me apaixonei pela colônia. Por tudo, na verdade, né? Queria eu poder também testar os outros ali chiques. Mas, infelizmente, né? Como a gente sabe, né? Então, a gente vai comprando aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Não deixe de se inscrever também aqui no canal, né? Rumo a 500 inscritos. E eu estou muito feliz. Muito obrigada por cada um que faz parte aqui do nosso time. Do clube da Pathy. Não esquece de me seguir também. Lá nas redes sociais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E fui! Fui!